Bogo do LS Mingão agora, vamos lá, Bogo do LS Bora ver o Bogo do LS É, 3 no Messi Peraí, 3 no Messi, 4, peraí 3 no Messi, 1 no Bale, confia 1 2 3 1 no Bell Bale, né? E vai pra galera, Bogo do LS Mingão, ó Bogo do LS Bora lá no Bogo do LS, será que vai vir, será que vai vir o Neo Neo, o Neo, o Messi em 3, é o mais, o mais desejado do jogo Vamos lá, viu, Bogo do LS Mingão Vou soltar, vou soltar o LS, é o teu bug, LS Travou, 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 travou É teu bug, é teu bug É teu bug Mamita, mamita, mamita Mamita, mamita, mamita Ele falou pro Fiano no início da live Vai ser no meu bug, olha a confusão Olha a confusão, gente, olha a confusão Calma, Maria do Pai Confusão, LS Tu é bicho demais, velho Olha a confusão ao vivo Ele falou pro Fiano assim Eu vou te mandar um bug insano É o bug infalvo Olha a confusão, gente É teu bug, é teu bug É teu bug, LS Teu bug vai pro canal, seu mito Olha a confusão ao vivo Tá o Vivab, Caixas, o Reis Olha a confusão, o LS Mitou de novo, Laras do Fiel É o rei dos bug É o LS, Mingão É teu bug, é teu bug, LS Teu bug vai pro canal, garotinho Olha o bug insano, vem o Messi Vem o Messi, vem o Messi, vem o Messi Entre três Como tu fez o bug infiel Três no Messi E uma no Belly E vai no Bell, né O Bell, no Bell E vai pra galera, garotinho Vai pra galera Como vai, Jackson Tá aí o bug insano Nosso querido, LS Mingão Parabéns, LS Teu bug Vai pro canal, LS Olha a confusão ao vivo O bug do LS Deu certo O teu bug vai pro canal Tamo junto, LS Valeu Bug insano, garoto Tchau Tchau Tchau